E aí, meus bebês audiciosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está ficando tudo bem, graças a Deus, é só melhorar, Deus quiser. Pra quem não me conhece, eu sou Poliana Araújo. Gente, não vou falar muito, tá? Só passando pra agradecer pelo carinho, as mensagens que estão me deixando no Instagram, me desejando melhoras, muitíssimo obrigada. E tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, porque eu tive que ir na rua, porque eu tô de Covid, né, tô com Covid, como algumas pessoas de vocês já sabem, e aí eu tive que ir, fui obrigada mesmo, então eu aproveitei pra passar no lanche, que eu não como há anos, e comprei pra mim, pro Dali. Comprei três, aí a gente dividiu, e vou comer aqui. Esse lanche, gente, meu Deus, é da mãe de um aluno que estudou comigo na quinta série, é maravilhoso, vem queijo, mortadela, ovo, e ela bota um temperozinho aqui em cima do ovo, é divino. E eu fiz suco de goiaba. E eu vou comer, porque eu tô na roupa ainda, porque eu tava na rua, e nem tirei. Vou comer aqui e tomar um banho. Isso aqui foi o que eu pedi pra ela botar, ó, vem maionese, ketchup e pimenta. Nem sei se eu posso comer, mas pimenta não, eu pedi. Vou pedir pra vocês. Isso aqui é meu café da manhã, tá, gente? Não é pimenta não, viu? É tosse mesmo. Eu também resolvi gravar pra pedir desculpa, porque eu falei que ia fazer a live ontem, mas eu não consegui comprar as coisas que eu queria fazer pra comer na hora da live. Ontem, que eu me refiro, na quinta-feira, tá? Tô gravando na manhã de sexta. Delícia. Deus do céu, muito bom. Tava com saudade. Bom demais. Gostou não, Dário? Dário é comigo. Mas hoje, se Deus quiser, eu vou gravar a live pra vocês. Vou estar falando com vocês hoje por volta de 19 horas, tá? E quando chove a internet fica ruim. Tava com barulho de chuva também. Por isso que eu não abri nem a live, gente. Não foi só pela comida, não. E também tucina. Tô, acho perfeito. Muito bom, ó, gente. Delícia mesmo. Bom demais. Só amo. Pois eu vou lá pra comprar uns quatro pra gravar aqui. Melhorzinho pra vocês. Eu falei pra tia. Depois eu venho aí comprar. O trem é muito bom. Quatro reais, tá? Acho justo, né? Esse tanto de coisa, né? E aí, né? Bom demais, ó. Topzeira. E aí Vamos lá. Hum! Tem um outro motivo por que eu fiz esse vídeo pra vocês também. Topzera. Muito bom. E o negócio aqui não é igual arroz e feijão não, né? É rápido. Eu só tava com uma sede e eu bebo água, tô bebendo água. Gente, eu realizei um dos meus pequenos sonhos que eu sempre tive de comprar de 2022, a minha primeira aquisição. E eu agradeço muito a vocês também, que se não fossem vocês, eu não poderia comprar hoje, né? Talvez. Eu não pudesse comprar. Mas aí eu comprei e graças a Deus chegou hoje pra mim. Eu gostaria muito de dividir esse momento que eu tô de muita alegria, né? E dividir com vocês. Pra alguns pode ser pouca coisa, mas pra mim tem um significado muito grande. E eu, ó... Chegou minha brincadeira elétrica. Que eu pedi. Dá-me ideia. Topzera. E nela, gente... Pretendo fazer um vídeo. Voar só uma picanha nela. No meu vídeo de 40 mil seguidores. Porque agora no de 30k, eu vou fazer sushi pra vocês, né? Prometi que faria. Tá faltando aí cento e poucos seguidores pra bater os 30k. Em nome de Jesus, daqui pra sábado já... Daqui pra amanhã, né? Sábado. Vai tá aí acontecendo mais essa conquista também na minha vida. Que eu gostaria muito de dividir com vocês. Então, eu vou tá trazendo sushi aí que eu prometi pra vocês. Então, eu vou precisar pesquisar e ver se eu posso comer alguma coisa que contém lá no sushi, né? Não sei como é que é. Porque eu ainda tô com covid. A garganta fica coçando quando eu falo. Então, é... Aí eu vou ver. E se eu não puder, então eu vou ter que deixar esse vídeo pra quando eu me recuperar 100%. Mas se eu puder, eu vou tá trazendo aí pra vocês. De vídeo de 30k. E nessa fritadeira elétrica aqui, gente... É... Eu pretendo fazer uma picanha. Coisa que eu nunca comprei com dinheiro meu também. Picanha. Nunca comi. Com eu comprando mesmo. E aí... Eu pretendo muito fazer uma picanha assada aqui. Porque eu já vi em alguns tutoriais de YouTube e outros aplicativos aí. As pessoas fazendo e fica topzera. Então, eu sempre quis fazer também. Foi por isso também que eu decidi comprar. Viu? E aí eu quero fazer... No vídeo de 40k. Uma picanha assada na Airfryer. E eu pretendo assar só metade dela aqui. E eu tô na brasa. E comemorar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da ideia. E... Se Deus quiser, a gente vai conseguir sim. E eu tô passando pra agradecer. Por essa aquisição. Que primeiramente, graças a Deus. E depois a vocês. Tô muito feliz mesmo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o meu próximo vídeo, gente. Tchau. Agora eu comprei a batata, né? Pra fazer. Batata é tudo certo e nada errado. Falei pro Dario. Comprei a batatinha pra fazer. Pra nós estar assistindo um filmzinho de vez em quando. Comer batata assada. Topzera, né? Quero é ver agora se eu passo vontade de comer batata. Gente, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.